Me conta uma coisa, é o primeiro final de semana que você sai de casa para ir a um bar? Desde que começou a flexibilização novamente, sim. Por que você resolveu sair de casa hoje? Porque a gente já fazia quase um mês dentro de casa, sem sair na rua para fazer nada, a não ser trabalhar. A gente ficou muito tempo em casa fechado, então eu acho que é uma forma de descontrair do pessoal voltar a ter vida novamente. E a música é cultura, então eu acho válido. Ajuda o pessoal da música também, que ficou muito tempo parado. Quando a gente está trabalhando, então eles precisam trabalhar também. Eu acredito que nesse momento de pandemia a gente poderia inspirar mais um pouquinho. Eu sou a favor da situação dos músicos, mas nesse momento, com a pandemia, eu acho que o distanciamento seria a prioridade. Porque pelo que tudo que é médico e fala, infectologista, a música ao vivo, pode ser cantar, se expõe outras pessoas ao vírus. A gente tem uma contaminação maior de uma fazenda que a gente está muito ruim, sem vacina. Apesar das opiniões contrárias às novas regras, muita gente resolveu sair de casa na noite do último sábado. Durante a produção desta reportagem, o movimento na rua Tolentino Filgueiras, ponto com muitos bares da região, estava agitado. Você está se sentindo tranquilo aqui? Você acha que o movimento como é que está? Olha, o movimento não tem muitas pessoas juntas, as mesas estão bem espaçadas e eu estou em uma mesa com pessoas que eu conheço, que eu tenho contato direto. Então, pelo menos, eu sei que estou tranquilo. E a senhora já chegou em algum bar? Foi hoje? Eu fui, mas não tinha música ao vivo. Mas eu acabei de sair de um bar. E como é que estava o movimento? Tinha bastante gente, mas estava bem controlado, estava com um distanciamento nas mesas, tanto que já fechou a gente já está indo embora. Por que a senhora resolveu sair hoje? Porque liberou, né? Já morreu de saudade. O que o senhor está achando aqui do movimento da rua? Está começando ainda, está um pouco fraco ainda, mas a tendência é aumentar, é melhorar um pouco. Achei que o pessoal aqui nos bares estava respeitando o distanciamento, uso de máscaras? No entanto, embora algumas pessoas tenham se sentido seguras em alguns bares do Gonzaga, nossa reportagem testemunhou aglomerações e desrespeitos à obrigatoriedade do uso de máscara. E você chegou a ver a movimentação hoje aqui nos bares? Sim, tem alguns bares que estão com excesso de... E por que você decidiu sair justamente hoje, neste sábado? Porque está flexibilizando um pouco, só que eu vi que não estava tão bem. Está muito cheio. Você ficou assustado com a quantidade de gente? Não fiquei assustado, mas a gente decidiu acabar não entrando em nenhum lugar por causa da quantidade de pessoas. Estamos batendo 400 mil mortos, então é para repensar. Repensar a postura. Falta de consciência da população é muito grande. Não é realmente Erik? Pésar a postura. Não! Não, não. 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 Obrigado.